Música Boa tarde, guerreiros. Paulo Belinski aqui com mais um episódio do canal Projeto Policial. Hoje, com o grande, o único Benê Barbosa. Pessoal, um dos vídeos mais assistidos no canal é o vídeo do meu EDC. E hoje, a gente vai apresentar pra vocês o EDC do Benê. Vamos lá. E aí, o que tem nessa mochila? A mochila, tem de tudo, Paulo. Bom, você vai usar uma lanterna aqui. Quantas lanternas você carrega? Uma só. Uma só, boa. Então é uma lanterna confiável. Já tem há vários anos. Porque tem gente que carrega a lanterna, daí uma lanterna administrativa, daí a lanterna da arma, daí o backup da arma. Não, não é uma lanterna só. A história do backup é isso. Porque se você for criar backup pra tudo, você tem que criar backup de um backup. Isso, você vai com duas mochilas. Exatamente. Aí, uma canetinha. Boa. Na verdade, é uma caneta e caneta tática. Isso, uma caneta tática. Tudo é tático, né? Tudo, claro, pô. O meu canivetinho, o meu primeiro canivete suíço. Olha só. Isso aqui eu deixo até preso pra não ter perigo de perder. Bom. Aqui nós temos uma machadinha. Caraca. Essa machadinha é bem legal, é da Embel. Olha, a Embel. Então é oficial aí. É oficial. Ela é muito boa, né? Então ela vem com pé de cabra, cortador de arame. Pé de cabra é um negócio muito importante, cara. O martelo. E você vê que ela segue por toda... Isso. Ela é uma peça só, né? Uma peça única. E é forjada, né? Então é uma coisinha assim pra sempre, né? Aí nós temos aqui uma outra lâmina. Que é uma corneta, né? Uma Votan. Votan. Ah, Votan, pessoal, pra quem não sabe, é a faca oficial do Bop. Isso, exatamente. Até eu vi um teste super legal da faca na caveira, né? Da Votan, que era ele utilizando como escada. E o cara cravava e pisa em cima. Caralho, isso aqui... Pô, posso pegar aqui? Pode, pode. Caralho, eu achei que era uma faca, mano. Votan, cara. Caramba. Tem até um número de série aqui. Tem número de série, elas são numeradas, é. Muito top. Muito top. Aí tem um multitools aqui da Lederman. Opa, esse aí é... Caralho, deve ter umas 65 funções aí. Isso, esse é aquela versão policial, né? Ah. Versão de quem opera com explosivo, né? Aí tem furador de C4, tem um monte de... Nossa, muito legal. Furador de C4, né? Pra você colocar o... Pra colocar o... O detonador. Detonador. Lógico, eu não uso, né? Mas... Ainda. Vai que. Ainda vai que. Vai que. Boa. Logo, logo vamos liberar também o uso de C4 no Brasil. Essa é uma ferramentinha legal, que ela serve pra tirar a incrustação de arma. Então ela não fere a arma. Tá. Ela é de latão. Ah, entendi. Uma então mais macia. Pô, você tá no meio de uma operação, a pistola usou muito. Você tá num lugar... Tem outras ferramentas aqui. Isso aqui, ele é pra você arrancar um cartucho emperrado do AR-15. Tá. Ele foi feito pra isso. Entendi. É, porque tem algumas panes que são mais complexas no fuzil. Acho que é como se fosse uma dupla alimentação misturada com uma falha de estação. Lá dentro você tem que ter alguma coisa pra arrancar. Tá. Então, pô, muito legal. Foi o... Posso ver? Pesado? É. Nossa, é super levinho. Ah, tem até aqui chave Philips. Tem chave Philips. Tem uma porrada de coisa. É uma caixinha de ferramentas, né? Muito legal, cara. Linda. Aí, o que mais nós temos aqui? Aí nós temos... Aqui nós temos uma bateria extra pro celular. Opa! Aqui nós temos um carregador manual também. Ah, é um... É um... É um dínamo. É um dínamo. Então, tem... Uma emergência consegue... Isso é muito legal. Carregar alguma coisa. Isso é muito legal. Aqui, mais aí. E aí, aqui tem a parte da... Aqui é a minha farmacinha, né? Aí tem... Toma de dente, sal de fruta e tal. O essencial. Analgésico. Remédio pra pressão alta. A gente vai ficando velho, ó a merda. Bom, bom. Importante. Você carrega alguma coisa médica de... Não, não. Não? Corniquete, não. Não. Dá até pra comprar. Ah, mas até dá pra... Corda. Ah, que mais? Basicamente é isso. E como que você escolheu a mochila? Você pensou em carga, em conforto, em quantidade de bolsos? Na realidade, essa mochila eu ganhei, hein? Do pessoal da Armas, que era do Dino. Que hoje tá morando no Paraguai. É um amigo meu de muitos anos. E ele deu algumas pra gente fazer algumas promoções no MVB. Tá. E essa aqui acabei pegando pra usar. Já usou há uns 5 anos. Não gasta, né? Não gasta. Tá absolutamente nova. Verdade. E aí aqui dentro nós temos as coisas que eu trouxe pra hoje, né? Então eu trouxe essa magnífica bolsa. Vamos dar um segundo pras pessoas lembrarem. Lembra lá da década de 80. Lembra lá do seu pai, do seu avô. Que andava com a bolsinha assim embaixo do braço, né? Meu pai andava direto. Ficou até com o apelido de Zé das Medalhas, que era de uma novela. E era um cara que também na novela andava direto assim. E o interessante dela é que isso aqui era o mais comum, né? Todas elas vinham com coldre. Estão de fábrica, né? Não era uma especial. Original, nada. Era uma coisa... Você não tinha que pedir, olha, eu quero uma carteira que não... Não, não, nada. Era algo absolutamente comum. Padrão. Aqui o famoso, imorrível, revólver do Rambo. Opa, desmontou aqui. O revólver do Rambo, né? Que toda criança da década de 90 tinha, de espuleta. Vendia... Cara, Luiz, vou pôr uma bolinha aqui. Põe uma bolinha, espuletinha. Espuletinha, atirava. Presente do Maurício também. Eu ganhei uma dele também. É. Muito bom. Aqui nós temos... Isso era outra coisa que você comprava em camelô também, né? Que é... Airsoft. Um Airsoft, né? Absolutamente... Comprava no camelô e saia brincando. Sem risco nenhum. Isso, atirava num amiguinho. A melhor parte é tirar uns amiguinho por tempo. E aqui uma... Ah, isso aqui é raridade, hein? Isso aqui é raridade. Olha só. Isso aqui é uma... Reconhecem essa menina aqui? Ela tinha 14 anos aí. 14 anos de idade. Ana Paula Arósio. Que coisa linda. É. Então você imagina você fazer uma capa hoje, né? Com uma menina de 14 anos. Não, se colocar uma mulher de 50... Pronto, já é problema. Vai ser o mesmo mimimi. E old school, né? Arma engatilhada, dedo no gatilho. Ah, dedo no gatilho. Sensacional. Lindo, cara. É isso aí. Bom, pessoal. Eu acho que vocês tiveram uma ideia aí da escolha do Benen, né? Eu tenho certeza que vocês vão ter muitas perguntas pra ele. Ah, sim. O máximo de cigarro é extra, claro. Importante. Questão de sobrevivência. Eu acho que vocês vão ter muitas perguntas aí pra ele. E a gente estimou essas perguntas. Deixem nos comentários, né? A gente vai fazer mais vídeos nesse estilo. E, como sempre, não se esqueçam de deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal Projeto Policial. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.